E aí, noobes com os noventos novas auros, noobes do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre os tênis polêmicos que andaram com os santimamentos. Eu vou falar sim sobre o aborto. Vou. Vou falar sobre o aborto sim e se reclamar, vou falar de novo, entendeu? Mas eu não vou ser aquela pessoa chatinha, tá? Que vai te dizer, ah, o aborto tem que ser legalizado. E pô, não, gente. Vamos pros e contras, né? Vamos falar tudo que eu aprendi nessas duas semanas. A questão do aborto. Tem gente a favor. Tem gente contra. Tem os extremos, tem gente chata, tem gente inchando o saco, tem gente discutindo, tem gente brigando, tem gente se estressando. Mas ninguém ainda conseguiu entender a moral da porcaria da legalização do aborto. Não que eu seja mestre, não que eu tenha estudado muito isso a fundo, não que eu vou abortar, até porque a legalização quer dizer que tu pode e não que tu vá. Não é uma obrigação, não é uma obrigação, não é uma obrigação, é uma possibilidade, é uma opção. Vamos deixar claro que a legalização não te obriga. Teve um monte de gente me chata, brigando comigo, porque eu falei que eu era a favor da legalização do aborto. Eu sou a favor da legalização do aborto, mas eu não sou a favor do aborto, porque as pessoas não estão conseguindo entender. Quando ela engravida, o corpo dela se prepara todo para gerar por nove meses um baby ali dentro. Quando ela aborta, ela tem uma reação catastrófica dentro dela. Eu não sei se eu falei a palavra certa, catastrófico. Se ela não se cuidar, não fizer da forma corretinha, bonitinha, ela pode morrer. Por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram um aborto espontâneo e ficaram muito mal. Inclusive teve gente que com um aborto espontâneo, elas ficaram inférteis. Para vocês terem uma noção de que não é legal abortar, entendeu? Não é... Ai, nossa, eu vou aqui transar, entendeu? Eu não vou usar anticoncepcional, não vou usar camisinha, não vou usar pó nenhuma na minha vida. Porra, sim. E vou abortar, porque pode abortar, entendeu? Não, gente, não é assim que funciona. São pra casos extremos. Como uma professora minha me disse, o nosso sistema de saúde, ele não é... Não está preparado pra tudo isso. Vai ter nego no SUS querendo abortar. Vai. E como ela mesma disse, tem prazo pra abortar. São só três meses, entendeu? E vai ter uma certa urgência, sabe? Vai ser bom, porque vai ter menos moças morrendo por abortos clandestinos. Mas vai ser ruim, porque vai lotar ainda mais a fila dos hospitais públicos que não são pequenas. Vai ser bom, porque vai ter menos criança rejeitada no mundo, menos criança maltratada, menos criança passando fome. Porque se a mãe não tem condições de ter o baby, ela vai poder abortar. Mas também vai ter o lado ruim, de que como o SUS vai estar lá lotado pras meninas abortarem, né? Só o pessoal da elite vai conseguir abortar e pagar uma grana pra caramba numa clínica que agora não é mais clandestina. Agora pode existir clínicas reais que façam esses procedimentos. Então, só quem tem grana vai conseguir pagar esse procedimento e se não for pelo SUS. Então, isso também é um lado ruim que pode prejudicar muita gente e acabar dando na mesma a legalização. Porque o nosso sistema de saúde não tá preparado nem sem a legalização. Imagina como, né? Isso é uma coisa bonita, né, gente? Isso a gente já tá mal, né? O Brasil tá mal. Não tá numa situação legal, não. Tem a IPEC, tem o pacote, tem aí a Previdência. Todas essas coisas aí que estão querendo regredir. Tá uma bosta, né? Não é nem estagiário, mas tem férias. Então, olha, toma neles. Isso aqui foi uma dor pessoal. Porque tô sofrendo porque eu não vou ter férias, mas tudo bem. Então, gente, calma, sabe? Dá um calma aí, porque não é porque é legalizado que vocês vão abortar. Vocês abortam, é uma escolha de vocês, entendeu? Se tu é contra, é só não abortar, entendeu? Cada um cuida da sua vidinha, entendeu? Cada um cuida da sua vidinha. Ai, vocês vão dizer, mimimi, mas dentro da barriga dela tem uma vida, ela tem que cuidar dessa vida, que não sei o que, ela não manda nessa vida. Ok, pode ser que sim, pode ser que não. Tu acredita nisso? Outras pessoas não, mas... Cuida da sua vidinha, entendeu? Se ela quer abortar, a criança tá vendo dela. O que que tu vai fazer? Tu vai sustentar essa criança? Tu vai pagar o pré-natal? Tu vai dar roupinha? Tu vai dar remédio pra quando a criança fica doente? Não, entendeu? E outra coisa, olha a quantidade de criança que tem pra adotar. Sinceramente, olha a quantidade de gente que teve o baby e doou pra... Doou não, né? Deu pra adoção, entendeu? É um mundo vasto, assim. Tipo, são muitas coisas pra se discutir, são muitas hipóteses pra serem levadas em consideração. Tem muito pró, muito contra. É contra? Não aborto. É a favor e houve a necessidade? Vai lá e aproveita porque tu tem a oportunidade. Agora, eu sou uma pessoa que sou a favor da legalização, mas eu não abortaria. Porque, pra mim, eu sou muito emotiva com criança, eu gosto muito de criança. Se um dia eu soubesse que eu estou grávida, eu acho que nunca passaria a possibilidade da minha cabeça de abortar. Eu não tô grávida. Eu não tô grávida. Só pra... Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários pra mim o que tu achou sobre essa legalização do aborto. O que tu acha das coisas que eu falei aqui. Porque o bom da internet é que a gente pode falar com várias pessoas ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. O diálogo é uma... São duas pessoas falando. Então, não fica só tocando informação. Absorve também, sabe? Dá um tempo, respira, distribui informação, porque assim não tá fácil. Tá? Não adianta tu ficar pensando só com a tua cabecinha, assim, e querer impor a tua opinião pra todo mundo, porque isso não é legal. Então, para. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu já falei isso. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, comenta aí pra mim. Mostre esse vídeo pro pessoal, compartilha nas suas redes sociais. Dá um like, não sei, deixa o like aqui, comenta aí. Então, até o próximo vídeo.